Está no ar, Giro Cidade, com Alessandro Alves. O Giro Cidade está no ar. Fique conosco para se manter bem informado. Para começar, vamos falar da audiência pública realizada para alterar o plano diretor do município de Ariquemes. Karina Braga acompanhou esse evento. Considerando a obrigação do município em atuar nos assuntos de interesse social, promovendo adequações no ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso do parcelamento e da ocupação do solo, viu-se a necessidade de realizar uma audiência pública para discutir sobre a alteração do plano diretório para definição dos tamanhos mínimos dos lotes urbanos, tanto para desmembramento, loteamentos novos e loteamentos de interesse social. A gente vai discutir a alteração do plano diretor, que trata dos tamanhos mínimos dos lotes urbanos, tanto para loteamentos novos, loteamentos de interesse social e desmembramentos. Por quê? Hoje você não tem um critério específico estabelecido, entendeu? Vai, faz aleatoriamente da maneira como as pessoas pedem. Então, para você ter um critério para deixar a cidade mais bonita, e principalmente com a redução dos tamanhos mínimos de lotes para 10 por 20, que são os de interesse social, ou 10 por 25, os novos loteamentos, o que você faz? Você ajuda a amenizar o déficit de habitação no município de Ariquemes, que hoje está na casa de 8 mil residências. E por quê? Porque hoje uma pessoa com um salário mínimo, para ela adquirir um terreno no metro quadrado que ele está valendo hoje, que seria o de 12 por 36, por 30, 360 metros quadrados, é muito caro. O Minha Casa Minha Vida vai até 115 mil reais. E com 115 mil reais, dependendo do terreno, você não compra nem o terreno. Então, como uma pessoa que ganha um salário mínimo vai ter condições de comprar um terreno grande, manter e construir uma casa? Ao que se refere às casas populares em Ariquemes, o primeiro loteamento, denominado Felicidade, possui 175 metros quadrados. Já a zona sul, 270 metros quadrados. Com a aprovação desse projeto, os novos loteamentos de interesse social oferecerá mais espaço para as pessoas que tiverem condições de ampliar a casa. Nós conseguimos, já da ordem de serviço, de dois empreendimentos. O primeiro, o loteamento Felicidade, que já estava pronto pelo prefeito Márcio, o prefeito anterior já estava aprovado. Nós só demos, fizemos só a complementação de documentação e demos ordem de serviço, juntamente com o governador Confúcio, com a Caixa Econômica Federal, para a construção de 349 casas. E, 60 dias depois, já aprovamos um novo loteamento lá no zona sul, para mais 300 casas, que também já foi dado ordem de serviço, já está em andamento as 300 casas lá no zona sul, próximo ao setor 10. Mas o nosso compromisso com a população de LQM é construirmos aqui, no mínimo, 1.500 casas. Já estamos trabalhando nisso, nesses outros projetos, para que nós atendemos as famílias que moram em área de risco, os idosos, as viúvas, as famílias que enquadram os programas sociais do governo e que tenham renda mensal, familiar, até 1.600 reais. Então, esse é o programa Minha Casa Minha Vida, um que nós estamos trabalhando. Então, já tivemos sucesso, já estamos trabalhando nos novos empreendimentos para atendermos. Para você ter ideia, nós temos mais de mil famílias morando em área de risco em LQM. A Secretaria de Ação Social está fazendo levantamento, juntamente com a Defesa Civil, com a Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança, com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SEMA, um trabalho em conjunto para levantarmos. Realmente, quantas famílias têm morando em área de risco para serem atendidas no programa? O primeiro loteamento de felicidade, ele foi aprovado no passado, com 125 metros quadrados cada terreno. Eu, como prefeito, defendo que um loteamento social não pode ter menos de 200 metros quadrados, um terreno de 10 por 20, porque a família que é contemplada, que é sorteada, ela não escolhe onde vai ganhar o imóvel, ela é sorteada. E, uma vez sorteada, porque a casa é construída com aproximadamente 42 metros quadrados. E a família, se quiser ampliar, fazer mais um quarto, fazer uma varanda, fazer dois quartos, nós queremos que o terreno tenha sobras suficientes para que a família, quando crescer, tenha espaço dentro do imóvel para crescer. Então, a nossa preocupação principal é com o loteamento social. E os loteamentos privados, nós estamos pedindo para o Conselho, para a Câmara de Vereadores, que seja, no mínimo, 250 metros quadrados. Para quê? Para que também, quem vai comprar, possa ter um terreno mais barato, mais acessível. As pessoas que ganham acima de R$ 1.600, possam também o acesso ao programa Minha Casa Minha Vida 2, o programa Minha Casa Minha Vida 3, são três modalidades, e para adquirir o terreno com mais facilidade. Tal projeto busca permitir o acesso da população com menor poder aquisitivo a terrenos com dimensões compatíveis com a renda e respectivo potencial de construção. O final do ano está chegando e o comércio da cidade se prepara para o aquecimento nas vendas. Nessa época, também surgem os empregos temporários, oportunidade para quem precisa trabalhar. As festas de fim de ano estão chegando e, com elas, muitas ceias, comemorações e presentes são esperados, o que acarreta no aquecimento do comércio local. Promoções são realizadas e muitas facilidades de pagamento são oferecidas pelos comerciantes, alavancando a economia do município. Nós acreditamos no crescimento sustentado que tem acontecido até agora, de janeiro de 2013 a setembro, nós tivemos um crescimento em relação a 2012 de 19%. Então, se esse crescimento mantiver e continuar, esse será o crescimento que terá nesse período de fim de ano e onde as vendas aquecem também pela questão do final do ano. Na realidade, o boom mesmo do Natal começa a acontecer a partir de 15 de novembro. Nós tivemos agora o Dia das Crianças, que dá um aquecido, ele dá uma esfriada agora e volta a crescer novamente em 15 de novembro, que o brasileiro geralmente deixa para a última hora. Não é o brasileiro, é normal, conforme vai acontecendo o espírito natalino. Então, isso faz com que as nossas vendas se aqueçam. Muitas facilidades de compra estão à disposição da população e se o problema é falta de dinheiro, as agências bancárias já estão se estruturando para dar suporte aos consumidores através de empréstimos a taxas mínimas. Mas se deve prestar atenção no valor da compra para não se endividar no começo do ano. Quem compra e não paga, automaticamente o associado tem um prazo de 30 a 40 dias para negativar. Ou no SPC, se for duplicata, ou no Serasa, se for cheque. Realmente está muito fácil o crédito, né? Tanto cartão de crédito está muito fácil. Todos os dias alguém está nos ligando, oferecendo crédito. Então, é a pessoa se organizar e se policiar. Não ficar muito na euforia do crédito, mas organizar a sua vida, porque hoje a pessoa sem crédito não tem moral em lugar nenhum. Porque é automático. Negativou em Henrique Mendes, está negativado no Brasil inteiro. Foi para o Serasa em Henrique Mendes, está no Serasa do Brasil inteiro. Então, quem não tem crédito hoje está fora do mercado. E para quem está desempregado, é uma ótima oportunidade conseguir uma vaga temporária de emprego. Pois com o aquecimento do comércio, diversas empresas passarão a atender em horários diferentes e também em horários noturnos. A cidade só tem a ganhar com o giro econômico que o fim do ano traz. A dica é antecipar as suas compras. Falando em vendas de final de ano, A campanha Natal da Sorte promete alavancar as vendas das empresas participantes. Esse ano, a carreta com os prêmios da campanha Natal da Sorte da Acia vai desfilar pelas ruas da cidade. Jennifer Mahoney tem as informações. Neste próximo sábado, em Ariquemes, nas principais ruas, vai ocorrer uma carreata do Natal da Sorte. Aqui do meu lado, a Deir Cândido Júnior, um dos diretores aqui da Associação Comercial de Ariquemes, que vai falar para a gente um pouquinho dessa carreata. Bom, o objetivo da carreata é mostrar para a população a força do comércio de Ariquemes, da premiação do comércio de Ariquemes. Essa carreata vai sair aqui da Associação Comercial, com todos os veículos da premiação, com todas as motos e com alguns prêmios menores. Então a gente vai sair daqui com a diretoria, acompanhando, com o carro de som, e a gente convida o associado que quiser participar conosco para fazer presente. A população também, se quiser participar, está aí o convite. Nós vamos sair daqui da Sia, às 8 horas, agora de sábado, 8 horas da manhã. Lembrando também que vai ter um sorteio agora, neste final de mês aqui, o primeiro sorteio da Campanha Natal da Sorte. É, dia 30 de novembro, no Ginásio Novo. Quem tiver presente, se ganhar, recebe mais milão. Então isso aí é para incentivar as pessoas, para nos fiscalizar, a presença do público ali, que nos dar a garantia de uma campanha limpa, sem lisura nenhuma. Então fica o convite para as pessoas colocarem os cupons. E cada cupom que concorre dia 30, ele volta de novo, ele vai ser recolhido aqui na Sia, e no dia 30 de novembro, de novo, outro sorteio. Então, o cupom que concorrer dia 1º, vai estar concorrendo dia 30. E fica aí o convite da população para que participe conosco. Então você é nosso convidado a participar desta carreata, que acontecerá sábado agora aqui em Ariquemes, e para você também conhecer quais são os prêmios do Natal da Sorte deste ano. Quer fazer bonito nas festas de final de ano? Acompanhe o recadinho da Garbo Center. Se você quer arrasar neste final de ano, em confecções, em roupas, em calçados, não tem lugar melhor do que a Garbo Center. E também, esta semana, grandes promoções em confecções e calçados. Aqui em nosso estúdio, a Edna, que vai contar um pouquinho para a gente desta semana aqui de confecções na Garbo Center. Bom dia, bom dia a todos. Verdade, gente. A Garbo Center, toda semana, tem uma promoção diferente para melhor atender a população de Ariquemes. Nesta semana, a gente continua a promoção de calçados com até 70% de desconto à vista e 50% no crediário. Promoção de calçados. E nas confecções, tem até 50% de desconto à vista e 30% no crediário. É para arrasar neste final de ano, né? Com certeza. A família inteira, criança, jovem, adulto, todo mundo. Todo mundo. Todo mundo comparece na Garbo Center, toda a população de Ariquemes. Estamos ali na Rua Piquiá, em frente à ótica nacional, mas maravilhosamente aberta para poder atender a todos. E para você ver um pouquinho aí das confecções que a Garbo Center está, estamos com dois modelos aqui, a Paula e o William. Conta um pouquinho para a gente desse look. A Paula está usando um vestidinho de festa, estilo de bicho, né? Que está na moda, com paetê na manguinha. Muito maravilhoso. O sapato da Paula é a última coleção da Dakota. E o William está com a camisa da Dizuera, uma calça da Zoato, também super estiloso. E um sapatênis da Kildare. Isso mesmo, você viu o melhor da confecção, tudo na moda, essa moda agora que é o print, né? Todo mundo aí usando, e os meninos também com cores nas camisetas. Então a Garbo Center é o melhor lugar para você se vestir também, você está arrasando neste final do ano. A Garbo Center está localizada na Avenida Piquiá, aqui pertinho, aqui no centro. Conselho Regional de Enfermagem promove reunião em Ariquemes. O Conselho Regional de Enfermagem, Corém, se reuniu com os gerentes de enfermagem aqui de Ariquemes para estarem juntos discutindo vários tópicos, dentre eles a prevenção e a promoção da saúde. Toda a reunião com um foco de orientação é muito necessária e bem-vinda. Então participar da reunião, receber as atualizações, estar à frente das informações, e trazendo isso para a equipe de enfermagem é muito importante, principalmente porque o quadro de enfermagem é um quadro que necessita sempre de um acompanhamento de informação técnica, atualização das informações para o seu exercício profissional. E você tem a função, depois de repassar isso, para os colegas de trabalho? Com certeza. Para toda a equipe de trabalho, onde cada enfermeiro que está aqui hoje atua, ele leva a informação, vai socializar com a sua equipe de enfermagem, e trabalhar de maneira que o quadro de enfermagem seja respeitado, de maneira que nós da enfermagem tenhamos realmente uma visibilidade com a nossa profissão, com o nosso quadro atualizado, tanto de informação quanto de trabalho realizado. O conselheiro do Corém assegura que a importância dessas reuniões é de evitar fatalidades e oferecer suporte à equipe de enfermagem. A aposta dessa reunião é exatamente para que a gente possa estar conversando com os gerentes de enfermagem do município de Ariquemes, com relação à organização da enfermagem no município e na região. De grande importância, que aqui nós estamos com a nossa presidente, doutora Ana Paula, a coordenadora de fiscalização, Marisa, doutora Marisa, e eu quanto conselheiro, que também faço parte da Câmara Técnica de Fiscalização. Então tem várias abordagens que a gente vai fazer, exatamente para garantir cada dia uma melhor assistência de enfermagem à nossa população. Isso integrando o Conselho Regional de Enfermagem, o Conselho Federal, questão da formação profissional também, as resoluções do Conselho Federal, a gente vai estar aqui colocando as atribuições dos profissionais de enfermagem, mais especificamente do gerente na organização de serviços, garantindo que tem enfermeiro durante todo o atendimento em todas as unidades de saúde que prestam assistência de enfermagem. Segundo a presidente, esses encontros com os diretores de enfermagem é válido e sempre devem estar acontecendo para ser esclarecidos dúvidas e dar suporte cada vez mais a esses profissionais que estão em contato direto com os pacientes. A gente está trazendo o conselho mais próximo dos nossos profissionais de enfermagem, aos responsáveis técnicos, que são os gerentes e responsáveis pelas equipes, até para ficar dando uma orientação melhor, para ver se a gente consegue dar aos usuários do sistema único de saúde, aos usuários do sistema privado, um melhor atendimento pela equipe de enfermagem. Visando tanto o bem-estar da população que é atendida por essa equipe de enfermagem quanto também a saúde desses trabalhadores. Exatamente, porque assim, às vezes a gente fica cobrando muito dos profissionais de enfermagem quanto a qualidade da assistência para a população. E por vezes os nossos profissionais de enfermagem estão doentes por uma série de problemas que ocorrem nos órgãos de uma maneira geral. Por falta de estrutura, seja física, seja recursos humanos. Nós temos ainda, infelizmente, uma defesagem muito grande de profissionais de enfermagem trabalhando. Acho que, de uma maneira geral, o estado de Rondônia, se não no Brasil, está faltando ainda muito profissional de enfermagem para dar assistência. Chegou a hora do nosso intervalo, mas não saia daí, porque eu volto já. Giro Cidade, a vez e a voz do Ari Kemense. Está no ar Giro Cidade, com Alessandro Alves. Você vai assistir um bate-papo descontraído com a professora Angela Bin no quadro Giro Entrevista de hoje. Estamos aqui em nossos estúdios com a professora Angela Bin, coordenadora de educação do Senai Ari Kemens. Professora, seja bem-vinda ao programa Giro Cidade. Vamos conversar um pouquinho sobre o Senai. Conhecer o Senai Ari Kemens. O Senai Ari Kemens hoje está localizado onde? E quem pode participar do Senai Ari Kemens? Bom, o Senai Ari Kemens está localizado na Vida Tancredo Neves, no setor institucional, número 3822. E todas as pessoas que estão aí em nível de estudando ensino médio, ou já concluíram o ensino médio, ou queiram fazer uma qualificação e não tenham, de repente, todo o ensino fundamental, a segunda fase, podem estar procurando o Senai. Porém, nossa demanda maior, ela advém dos próprios, advindos da CENTES, da SEDUC, e também das pessoas que procuram através do programa do Pronatec, que são aqueles alunos hoje que fazem o Enem e vão procurar também o Senai para suas qualificações e aperfeiçoamentos também. Quantos jovens hoje estão estudando hoje no Senai? Hoje, matriculados no Senai, nós temos, assim, mais de 2 mil alunos. Nós temos. Sim. O novo centro tecnológico do Senai? Olha, o novo centro, ele é um prédio muito bonito, bem organizado, sistematizado com vários laboratórios de informática. Nós também temos vários laboratórios para as aulas práticas de edificações, de automação, logística. Nós temos alguns aparelhos. Na área de móveis também, nós temos uma parceria com a Prefeitura Municipal de Ari Kemens. Onde vamos estar usando, nos próximos dias, lá uma área do Polo Movilleiro. Nós temos também uma proporção para o ano que vem, de 2014, um curso muito importante na área de floresta, técnico em floresta, com a parceria muito importante da Prefeitura. Gostaria de ressaltar aqui o nosso agradecimento ao Prefeito Lorival por essa parceria, né? E toda a sua equipe, o Secretário de Meio Ambiente, que tem tendo um apoio muito importante, onde nós temos uma parceria para usar ali todo o orto florestal, a parte da SEMA, para a gente poder fazer as aulas práticas. Então, é muito importante que hoje os nossos alunos tenham toda essa estrutura de laboratórios, de equipamentos tecnológicos, para estar fazendo a parte prática, para realmente sua qualificação profissional ser de qualidade, de excelência, que a instituição Senai, uma instituição tão renomada, exige para o mercado de trabalho. Quais são os cursos de maior demanda no Senai Ariquemes? Hoje, os carros-chefe do Senai, devido à demanda do município, seriam edificações, eletrotécnica e também a segurança no trabalho. Nós sabemos muito bem que Ariquemes é uma cidade de grande crescimento, há uma proporção grande de construção, e para isso nós precisamos de pessoas qualificadas, né? Para fazer as seguranças, as vistoria, para a parte elétrica. Então, hoje o Senai tem aí esses cursos que são, assim, de grande importância para o mercado. Tem outros cursos que o Senai também acaba fornecendo para o mercado, que são na área de imóveis, área de desenho, design gráfico. Você pode nos informar sobre esses outros cursos que é oferecido naquela área também mecânica de motos, que é muito importante, muitos jovens saem dali para o mercado de trabalho, né? Esses cursos são chamados de cursos de qualificação. São cursos, assim, importantíssimos, porque nós temos, assim, como você falou já, área de imóveis, né? Nós temos a área de mecânica de motos, nós temos na área de tornearia, né? De marcenaria. Nós temos na área de pá escavadeira, né? Da reta escavadeira, na área de automação, que eles chamam, né? Que é a parte toda elétrica. Então, assim, hoje, como o município trabalha também na área de mineração, nós temos alguns cursos de qualificação nessa área. Então, se eu fosse enumerar, Alessandro, tem, assim, recepcionista, soldador, pintor de imóveis, pedreiro, carpinteiro, né? Nós temos, assim, muitos, muitos cursos de qualificação mesmo. Quando abre essas inscrições, se você puder ditar pra nós todos esses cursos, quando abre essas inscrições, como que o jovem que está nos assistindo agora pode participar desses cursos de qualificação, pra que ele abrace o mercado, pra que ele não fique parado em casa, pra que ele comece a aprender, a trabalhar, aprender uma profissão? Ó, agora, em dezembro, nós fechamos todos os cursos, né? Nós terminamos esse processo desse ano. A partir de janeiro, começam todas as divulgações. Então, todo aluno que estiver interessado, ou todo jovem, ou todo adulto, ou qualquer pessoa de qualquer idade que queira fazer uma qualificação, um aperfeiçoamento, ou um curso técnico, né? Ou um curso de aprendizagem que é mais voltado pro jovem, ele deve procurar o Senai, mais ou menos, em janeiro, que é onde vai estar divulgando. Porém, nós temos uma certa preocupação pra 2014, que é algo que o Departamento Nacional tem, assim, investido na educação do Senai, é o cuidado com a qualidade, não com a quantidade. Então, nós estamos trabalhando focado nessa qualidade. Então, demandante disto, nós estamos, a partir de 2014, abrindo, conforme for fechando um curso, vamos abrindo novos cursos. E é nessa abertura que nós vamos estar divulgando pra sociedade. Mas, a partir de janeiro, nós já temos os cursos técnicos, que é aquele que quiser procurar, que, adivindo, assim, eu tenho interesse em procurar, então eu fiz o Enem. Então, eu posso procurar o Senai e verificar como que vai ser feito o processo seletivo, né? Nós temos também, ele pode procurar a Seduc, na sua escola, que ele estiver cursando o ensino médio, e quiser fazer, paralelamente ao curso médio, o ensino médio também, um curso técnico. Tem aquele profissional que já tem o ensino médio, está lá no mercado de trabalho e quer fazer uma qualificação. Pode também estar procurando e verificar quais são os cursos de qualificação que hoje o Senai está oferecendo. Então, a partir de janeiro, nós temos lá vários cursos que vão estar abrindo mês a mês, ou, né, a cada dois meses. Então, vai estar sendo divulgado. A CENTES também, que é uma grande parceira, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela também tem uma demanda, que é do Pronatec, que é muito importante ressaltar que é um projeto da nossa presidenta Dilma, que é qualificar todas as pessoas da pobreza e extrema pobreza, né, que se encaixam nesse perfil. Então, todas as pessoas que estão neste, envolvidas neste hall, ele deve procurar o Senai a partir de janeiro, procurando e estando sempre atento, que eu acho que o Senai, ele vai divulgando conforme os seus canais de divulgação, e a comunidade de Ariquemense, e todos os nossos chicovizinhos, que nós não atendemos só Ariquemes, não, tá? Nós atendemos aí mais 11 municípios. Nós temos aí Buritis, Cujubim, Monte Negro, Alto Paraíso, Cacaulândia. Nós temos o Bom Futuro, que é uma demanda muito grande na área de mineração, assistente administrativo. Nós temos também o Quinto Bec, que faz parte do nosso trabalho, o Vale do Anari. Então, assim, nós temos vários municípios que nós atendemos. Hoje, em torno, são 11 municípios atendidos, com qualificações. Que é aqueles cursos de finais de semana, né, que, ou até mesmo no meio da semana, que o Senai, assim, projeta com as unidades remotas, que nós chamamos, com os instrutores, para estar fazendo esse trabalho, né, com os nossos queridos vizinhos aí, municípios, que precisam também desse apoio, né? E toda a região do Vale do Anari. Exatamente. Não é a coisa que são mais de 2 mil alunos, né? Isso, exatamente. Quais são os cursos novos para o ano que vem, além do técnico florestal? Ó, nós temos o Comunicação, o Visual, e o Multimídia, que vai ser, sim, e mineração. Mineração está com um projeto, assim, muito importante, com uma parceria muito importante da USP. Nós estamos aí fazendo algumas parcerias, nós temos um professor estudioso nessa área, que vai nos ajudar, algumas proporções. Mas ainda está em stand-by, está em desenvolvimento. O curso de Multimídia e de Comunicação Visual já está pronto, já está todo elaborado. Inclusive, tivemos a participação de vários empresários. Você foi uma das pessoas que participou do comitê técnico setorial. Acredito que, nos próximos dias, vai estar sendo autorizado pelo Departamento Nacional do Senai. E aí, lá para janeiro e fevereiro, nós começamos a divulgar e já fazer a seleção dos nossos alunos. Temos um projeto piloto com o Heitor Villa-Lobos, que está tendo já um trabalho de computadores com eles, né? Para fazer uma base. E, se tudo der certo, eles vão ser um dos projetos piloto dessa implantação do Comunicação Visual e de Multimídia. Mas o carro-chefe, a grande demanda, continua sendo os três cursos. Eletrotécnica... Eletrotécnica, edificações e secundária no trabalho. Esse edificações, quantos anos, quantos meses, quantos anos são? Olha, eles são de carga horária, né? Sim. Acredito que mais de 1.280 horas, mais ou menos. Já sai formado, habilitado para assinar plantas de ATÉs? Olha, todas as seguranças no trabalho, né? É mais a parte de averiguação, né? E não assina planta. Não assina planta. É, porque quem assina aí já é o engenheiro, certo? Mas, nas edificações, que são os desenhos, aí ele faz todo o desenho gráfico, né? Mas quem assina, quem faz toda essa parte é o engenheiro. Ah, então é técnico em edificação. Já aprende a desenhar as plantas, faz aquele trabalho. Tecnificações em desenhar. Aí busca mais aquele jovem, aquele profissional que tem aquele talento. Já sai da escola, apto, já entende mais de computador, estuda mais aquele... Entra mais no AnotoCAD, né? Entra mais nesses programas, na área de programação. E o eletrotécnico, ele já é na parte elétrica mesmo. É predial, industrial, né? Essa parte, assim, às vezes até de residencial, né? Nós temos vários níveis e são bem complexos até. Mas é uma procura muito grande. Nós temos uma procura muito grande nessas áreas. Isso tem sido... O eletrotécnico tem sido uma demanda nacional, né? Acredito que sim. Eu lembro que desde em São José do Rio Preto, Senai em São José do Rio Preto já tinha eletrotécnico. E isso estende para o Brasil inteiro, né? Uma outra coisa importante que vale ressaltar aqui no seu programa, que acredito que seja importante para a divulgação da população aliquemense, é em relação aos custos de qualificação que as próprias indústrias procuram no Senai. Então, os próprios empresários, as próprias pessoas que têm as suas indústrias, vão no Senai e pedem qualificações naquela área específica. Então, o Senai acaba, assim, cumprindo com essa demanda, ofertando cursos conforme a necessidade desse mercado. Então, tem sido grandes parceiros aí na área de mecânica de motos, como você falou, né? O Correio também tem sido um grande parceiro, porque ele também solicita, né? Do Senai, o assistente administrativo. Então, assim, hoje, o Senai também vai ao encontro daquelas necessidades que o próprio empresário tem no mercado de trabalho. Qual o conselho que você deixa, professora? Para aquele aluno que está terminando o ensino médio, para o jovem que está nos assistindo agora, que precisa se qualificar, que precisa entrar no mercado de trabalho no ano de 2014? Procure, assim que você puder, o Senai. Faça um curso de aprendizagem, de qualificação, de aperfeiçoamento, ou até mesmo um técnico. E utilize ali os nossos instrutores, que são altamente qualificados, né? Uma estrutura física muito boa para poder atender com os laboratórios, com equipamentos. E faça disso, realmente, uma ponte para você alcançar os seus objetivos, os seus sonhos, e ser, realmente, uma pessoa com uma qualidade profissional, e, principalmente, um cidadão que possa participar com uma área social e de qualidade no mercado de trabalho de Ariquemes. Muito obrigado pela entrevista. professora Ângela Bim, coordenadora de educação do Senai, aqui em Ariquemes. Vamos para um breve intervalo comercial. Já, já voltamos com mais informações para você, aqui no programa Giro Cidade. Giro Cidade, a vez e a voz do Ariquemes. Está no ar, Giro Cidade, com Alessandro Alves. O aeroporto de Ariquemes deve receber voos comerciais em breve. Até o final do ano, um processo licitatório deve ser aberto para a construção de um terminal de passageiros. Na última semana, o prefeito de Ariquemes esteve em Brasília em busca de recursos e diversas melhorias para o município. Entre os assuntos tratados na capital federal, esteve em pauta a reforma e ampliação do aeroporto que já existe na cidade, o Aeroclube, para receber voos comerciais. Na audiência em Brasília, acompanhado da deputada federal Marinha Raup, o prefeito recebeu sinalização positiva dos assessores especiais da Secretaria de Avaliação Civil da Presidência da República, para que em breve se dê início às obras, começando ainda neste ano com a execução de um processo licitatório para a construção do terminal de passageiros. Segundo o prefeito, as medidas necessárias estão sendo asseguradas para que se legalize os voos comerciais em Ariquemes. Para uma cidade que já passa de 100 mil habitantes, não é luxo, e sim necessidade. A nossa indicação como prefeito é que nós tenhamos voos regulares, sim. Mas para isso, nós temos que ter pista homologada, pista credenciada. Nós temos um grande aeroporto aprovado pela Agência Nacional de Aviação, pela Secretaria de Aviação Civil, mas esse aeroporto grande depende de projetos e são recursos volumosos, mais de 30 milhões. O que é que, como prefeito, com o apoio do governador Confuso, com o diretor-geral do DR, que é o responsável pelo transporte terrestre e aéreo do estado de Rondônia, que é o DR, nós estamos trabalhando para que o nosso antigo aeroporto, o aeroporto já existente ali perto da APA, na linha 65, seja ampliado e construído um terminal de passageiros para receber aeronaves ali até 42 e 72 passageiros. Não está difícil, porque nós temos área suficiente, a nossa pista comporta essa ampliação. Então, já tive a primeira reunião com o governador Confúcio, em Brasília, com o secretário nacional de aviação civil, o Dr. Mário, e agora, a garantia é que até dezembro, a equipe da SAC vem até Ariqueines para alocar já as ampliações e a construção do terminal de passageiros Ariqueines. Então, estamos nesse aguardo, o município está cobrando e nós vamos entrar com as contrapartidas necessárias para que esse empreendimento saia logo em Ariqueines. Nós não podemos admitir que o nosso município não tenha voos regulares. Nós vamos perseguir isso e queremos que no final de 2014 nós já tenhamos os voos inaugurados aqui em Ariqueines. Então, as medidas necessárias o senhor já tomou e agora é só continuar cobrando e aguardar. Nós já tomamos, já enfiamos o levantamento feito previamente pela Associação Comercial, pela APO, pela Crediário, um levantamento de viabilidade da nossa pista. A Secretaria de Aviação Civil vai vir a Ariqueines para conferir e já alocar. A garantia que eu tive do secretário-geral de aviação do Mário é que já vem alocar o terminal de passageiros e também já fazer o projeto de ampliação da nossa pista. Este foi o primeiro passo para posteriormente poder dar sequência na ampliação da pista e demais adequações. E a procura por pacotes de viagens e passagens aéreas já apresenta um crescimento para o final do ano. O Nordeste ainda é um dos principais destinos escolhidos pelos ariquemenses. Nos últimos meses, a procura por passagens aéreas vem aumentando. Em Ariquemes, não é diferente. Diversas agências de viagem já estão sendo visitadas para a compra de passagens aéreas para diversos destinos. A região Norte é carente hoje realmente de voos. Nós estamos com déficit de voos. Então, foram retirados alguns voos do mercado e não foram devolvidos no final do ano. O que ocorreu nos últimos anos todos? As companhias aéreas colocaram voos no final de ano, acrescentaram voos. Então, nós tínhamos dois voos da Tana à madrugada, dois voos da Gol e outras companhias aéreas. Nesse ano, elas retiraram esses voos e esses voos não retornaram. Então, por isso, nós estamos sentindo essa dificuldade nos preços. O que vai ocorrer na Copa? Se esses voos não houver, aumentar essa demanda em Porto Velho, de mais voos, nós vamos ter essa dificuldade, sim. Principalmente porque nossos voos passam por Cuiabá ou Brasília. Então, o primeiro trecho que nós vamos ter dificuldade é justamente esse. O que provavelmente vai ocorrer são os fretamentos novamente. As operadoras estão vendo lá na frente. Então, elas estão olhando o quê? O mercado tende agora a trabalhar com fretamentos, com voo chatter. Então, nesses fretamentos é onde o cliente vai ganhar. O que ele tem que fazer? Você quer ir para a Copa do Mundo? Se programe. Como você programou para o final de ano? Você procure a sua operadora de turismo, entre em contato com ela, passe o seu desejo e vai ser mais fácil você fechar por operadora pela questão dos fretamentos. Porque, obviamente, o ano que vem as tarifas vão multiplicar, dobrar, sei lá quantas vezes o valor. Então, a tendência é você realmente trabalhar com a parceira forte, que seria um operador de turismo. A procura pelo aéreo de final de ano, que é um período de alta temporada, que as pessoas têm o hábito de viajar mais pelas férias, das escolas e tudo. Na verdade, ele começou há uns 4, 5 meses atrás. Então, nós estamos trabalhando com dezembro, janeiro e fevereiro, desde, na verdade, de agosto, maio. Então, de maio a gente já começou a trabalhar com essas tarifas. Já justamente pela questão do aumento de preço que costuma ocorrer no final de ano. Então, já começou assim. Então, o mais procurado aqui vai ser sempre o Nordeste. Então, nós temos uma procura grande para o Nordeste esse ano, para os Estados Unidos, né? Porque tem uma Rondônia, sai muito por Manaus. Então, tem uma procura grande para os Estados Unidos e os pacotes de Caribe. Então, no internacional seria Caribe e Estados Unidos e no nacional predomina ainda o Nordeste mesmo. Os destinos, então, essa pessoa tem dúvida, a melhor opção que ele faz é procurar uma agência de viagens ou uma operadora de turismo. Então, nós vamos ter agora, daqui a 50 dias, uma operadora de turismo, a maior da América Latina, operando dentro de Ariquemes. Então, a melhor coisa que você pode fazer hoje é procurar essa operadora de turismo e se preparar para todas as suas férias. Não só de dezembro, para julho, para as datas comemorativas, para os feriados que vêm do ano que vem, para a Copa do Mundo. Você vai ter uma operadora de turismo, a maior da América Latina, operando em Ariquemes. Então, você vai ter todos os destinos possíveis. E uma ideia que eu daria para o cliente que está aí ouvindo hoje, que você quer viajar, que não sabe o que vai fazer, faça um cruzeiro. Não existe nada mais encantador para uma pessoa do que um cruzeiro. Então, é uma experiência que só você conhecendo para você falar. Então, experimente, faça um cruzeiro e eu garanto para você que não vai ser o único. Você vai fazer vários outros. Esse movimento reflete as mudanças no hábito de consumo, decorrentes do aumento da classe média. Mas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Em novembro, o principal vilão da inflação foi o item Passagens Aéreas, que ficaram 11,80% mais caras. A contribuição foi de 0,06 ponto percentual no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA do mês. O final do ano é uma época propícia. Férias escolares, geralmente para visitar parentes também, estão de férias. Então, é uma época boa para a viagem. A procura por passagens aéreas neste fim de ano é devido também às férias escolares, o que possibilita as famílias viajarem. Uma outra opção também é a liberação do 13º. Com uma renda extra, as pessoas procuram lugares paradisíquos do Brasil para viajar neste final de ano. Agora, um recado para você que quer mudar de vida e investir no seu futuro profissional. Veja só. Estude na maior universidade de ensino à distância do Brasil. Unopar. Cursos reconhecidos pelo MEC. Aulas ao vivo via satélite uma vez por semana. Faça o Vestibular Unopar 2014. Cursos novos nas áreas de licenciatura em artes visuais, educação física e sociologia. Marchalelado em ciências econômicas, superior em tecnologia e gestão financeira. Garanta já sua inscrição no Vestibular Unopar 2014. Acesse nosso site www.unoparead.com.br. Unopar. Mais próximo para você ir mais longe. Uma dica cultural para você. O final de semana está chegando e a nossa repórter Jennifer Mahoney tem uma dica para você aproveitar e se divertir. Você que gosta de uma boa música e curte o rock, você não pode deixar de participar do grande show que vai acontecer aqui em Ariquemes. Los Porongas, a primeira vez aqui na cidade. Há tempo trabalhando já com o Café com Rock e sempre que a gente traz essas novidades boas, o público vem, prestigia, dá essa força para a galera do rock também, que é muito importante, então a gente está bem animado, de verdade. Pode ser até de um show nacional também. Los Porongas é um artista da região norte, de Rio Branco do Acre, que foi para São Paulo, se destacaram, estão aí bombando no Brasil inteiro e está aqui agora em Ariquemes comemorando 10 anos de sucesso da banda. Primeira vez Los Porongas e Ariquemes, com a abertura da Fusca 69, os últimos, é produzido pelo Foca, com apoio de algumas empresas, Café com Rock, está apoiando a gente aí. E a gente espera que as pessoas compareçam, música autoral, a banda já está lançando o segundo CD, eles estão na turnê de 10 anos da banda e vão fazer essa turnê norte. Bom, ingresso antecipado, 10 reais, né? A gente está vendendo a 10 reais, um preço bem acessível justamente para favorecer todo mundo. Então você não pode deixar de participar desse grande show em Ariquemes, dia 25, Los Porongas, a partir das 22h30, aqui no Café com Rock. Jennifer Mahane para o Giro Cidade. Vamos para mais um intervalo comercial e eu volto já. Estamos de volta com o programa Giro Cidade. Estamos conversando em nossos estúdios com o Gleison, organizador da quinta etapa estadual do kart rondoniense, que acontecerá neste final de semana, dias 26 e 27, aqui em Ariquemes, no Tropical Praia Clube. Gleison, quantos pilotos estarão presentes nesta quinta etapa? Primeiramente, agradecer ao SBT pelo espaço que está dando para o Automóvel Clube aqui de Ariquemes. E a gente está com expectativa de mais de 50 pilotos de todo o estado. Pessoal de Cacoal, de Paraná, Vilena, Rolim de Moura, Porto Velho, com certeza estão presentes. Esse esporte vem crescendo a cada ano. Como que faz para conquistar adeptos a cada ano? É um esporte importante. O kart é o berço do automobilismo mundial, não só no Brasil, mas no mundo todo. Todos os pilotos que estão na Fórmula 1 passaram pelo kart, começam na faixa de 6, 7 anos de idade. Então, o kart é o berço. E Rondônia está começando a crescer o kart aqui. E acho que é interessante o investimento por parte dos órgãos públicos, dos pilotos também, que a maioria vem de recurso próprio, não tem patrocínio. Então, é importantíssimo o surgimento de novos pilotos. Explica para nós sobre essa quinta etapa. Ela vale para a pontuação no campeonato estadual do kart? Correto. A gente já tivemos uma etapa... Já está na reta final? É, já está na reta final. A final vai ser em Cacoal no dia 8 de dezembro. Então, essa daqui é a penúltima etapa. Então, tem vários pilotos aí disputando o título. E vai ser uma corrida emocionante, com certeza. Quantos grupos existem, quantas etapas existem no campeonato? E aqui em Eriquemes, quantas categorias vai correr sábado e domingo? São cinco categorias que vai estar correndo, né? A Cadete, que é a molecada mais nova. Daí tem a categoria Briggs, o 13HP, RD e 125. E são seis etapas no total. Aqui em Eriquemes, nós já tivemos uma no meio do ano, né? E agora está tendo outra e a final vai ser em Cacoal. No sábado, começam as crianças, os meninos, as meninas. Já começam no sábado a categoria Cadete. Quantos pilotos? Isso, correto. A categoria Cadete, ela vai ser no sábado. A tomada de tempo a partir das 13h. E a corrida programada para as 4h da tarde, né? Então, a gente está com expectativa aí de uns seis, sete cadetes que vai estar correndo aí. Que é a categoria de acesso automobilismo aí nacional. E no domingo, a partir de que horas? No domingo, a partir das 9h da manhã, já começam as tomadas de tempo. E a partir das 13h da tarde, as baterias. São oito baterias no domingo. Então, vai ser uma atrás da outra. É muito emocionante o público. Vai ter um... Não vai ter intervalo nenhum. Acaba uma, já começa a outra já. Já começa cedo? A partir das 8h? A partir das 8h, já vai estar todo mundo já se organizando lá. E a tomada de tempo a partir das 9h da manhã. Neste final de semana, dias 26, sábado, a partir das 14h. Isso. E no domingo, a partir das 8h da manhã, no Tropical Praia Clube, a entrada é gratuita? A entrada é gratuita. Convido mais uma vez a população de Ariquemes para estar presente lá. E com certeza vai ser muito emocionante. Levar toda a família, que é um ambiente familiar. Eu acredito que o pessoal que foi presente lá vai ter muita emoção para ser visto lá. Como que acontece esses pegas? Fora da corrida, existe uma amizade, uma cumplicidade? São todos amigos, empresários da região, do estado de Rondônia. Na hora do pega-paca-pá, nós estamos assistindo agora as imagens, na hora do pega-paca-pá, a coisa muda de figura, né? Com certeza. O clima esquenta, o sangue agita. Com certeza. Colocou o capacete ali, todo mundo, cada um por si ali, né? Então não tem muito esse negócio de amizade. Claro que todos os pilotos são amigos, é um ambiente muito saudável no kart. Como você comentou, a maioria são empresários, temos médicos, engenheiros. Então é um ambiente muito saudável. Fica aí o convite para você que está assistindo o programa Giro Cidade, neste próximo final de semana, dias 26 e 27, quinta etapa estadual do kart rondoniense, aqui em Ariquemes, no Tropical Praia Clube, neste final de semana, dias 26 e 27, no sábado, a partir das 14 horas e no domingo, a partir das 8 horas da manhã. Juliana, fica agora com mais notícias do programa Giro Cidade. Agora eu tenho um recadinho especial, notícia boa para você aqui no programa Giro Cidade. Nosso patrocinador, patrocinador master, Móveis Gazin. Gazin sempre fazendo o melhor para você. E nos estúdios conosco, Juliano, da Móveis Gazin, da Tancredo Neves. Juliano, as promoções imbatíveis da Gazin deste final de semana, Juliano. Olá, Alessandro, Lariquemes, é isso mesmo, esse fim de semana a Gazin está imbatível. Você não pode perder de jeito nenhum. Todos os modelos de cama boxe, nós temos vários modelos de cama boxe em 12 vezes sem juros. A Gazin lança hoje 8 modelos de cama boxe, conforto, qualidade de vida e com o principal, sem você pagar nada de juros. São vários modelos de cama boxe em 12 vezes sem juros. É uma promoção das 200 Gazin no Brasil e para as 3 Gazins aqui de Ariquemes. Cama boxe em 12 vezes sem juros é só para quem fabrica, né? Só para quem fabrica. Cama boxe a partir, cama de casal a partir de 599 a vista ou 12 parcelas sem juros. É isso mesmo, 599 a vista ou 12 parcelas sem juros. O principal, no crediário próprio da Móveis Gazin. Ninguém ousa fazer isso no mercado hoje, né? Hoje o concorrente vende com financeira, é losango, esses bancos. A Gazin é crediário próprio. Você compra o conforto de vida para a sua casa sem pagar nada de juros, mas somente hoje e somente amanhã na Móveis Gazin. É neste final de semana, conforto e qualidade de vida na Móveis Gazin. Tem mais novidades para nós. Nós temos aqui este celular Galaxy S3 Mini, né? Quem tem mais informações para falar sobre essa promoção aqui na Móveis Gazin, Juliano? Ele só nesse produto aqui é um sucesso de vendas. Hoje está com preço incrível e o Mark vai estar falando para a gente aí dessa promoção incrível desse celular. É isso aí, Michael. Com certeza, Alessandro. Tudo bom? Gente, é isso mesmo. A Gazin traz para você realmente a maior promoção. E isso aí é um celular Samsung Galaxy S3 Mini. O preço normal dele é R$ 1.599. E hoje, quinta, sexta e sábado, vai estar com a mega promoção. Vai estar por R$ 899 somente para o programa aqui em Giro Cidade. Você que está vendo aqui o nosso programa, vá na Gazin e compre por R$ 899 somente na Gazin. Com certeza. Está aí a promoção da Móveis Gazin neste final de semana, Galaxy S3 Mini. Por quanto, Michael? Somente R$ 899 e só a Gazin tem nas três lojas. Pode procurar, pode pesquisar que nenhuma loja tem esse preço aqui em Ariqueves. Neste final de semana, além da promoção Camabox, Juliano falou, Juliano da Tancredo, Michael da Alameda está aí com o eletroeletrônico. E aí? Tem novidades também, né, Cristian? Com certeza, Alessandro. Então, realmente, para a cidade de Ariquemes, temos novidades, semana imbatível. Realmente, é na Móveis Gazin, essa semana imperdível de compras lá. Temos em três lojas na cidade para melhor atender. Procure uma mais próxima de você. Temos lá o Juliano na Tancredo. Temos o Michael na Alameda. E tem eu lá na Avenida Tucana, na entrada do Setor Nova, Alessandro. Quantos colaboradores hoje a Gazin atende melhor em Ariquemes? Alessandro, hoje, na realidade, no Brasil, nós somos 6.040 funcionários hoje, né? É uma loja que começou há 46 anos atrás aí, com uma lojinha lá em Douradio, no Paraná. Hoje são mais de 200 lojas no Brasil em Ariquemes. Hoje são 120 colaboradores. Então, são três lojas, três endereços, com 120 colaboradores direto trabalhando. São 120 famílias aí dentro da Móveis Gazin, para atender a família de Ariquemes. E isso faz com que, Michael, cada vez mais a Móveis Gazin se torne uma loja Ariquemense. Atendendo a expectativa, com crediário próprio, facilidade na hora de atender o cliente. Já conhece a Ariquemes inteira, né, Michael? Isso mesmo. Só lembrando também, gente, que a Gazin, a primeira loja da Gazin foi aqui em Rondônia e foi aqui em Ariquemes. E nós já temos aqui em Ariquemes, só de Ariquemes, mais de 20 anos. A Gazin Ariquemes tem mais de 20 anos e a primeira loja foi aqui em Ariquemes. Então, a Gazin realmente quer crescer junto com vocês aqui e quer ficar muito tempo aqui, com certeza. A Gazin Caçula é da Tucano. Christian, quantos colaboradores tem a Gazin da Avenida Tucano? E a Gazin da Tucano, ela atinge o setor 9, mais de 30 mil habitantes. Todo o setor 9 pode chegar ali na Gazin, porque também tem esse celular. Com certeza, temos esse celular lá no setor 9. Com certeza, atendemos o bairro inteiro, tanto é como a cidade inteira. Então, assim, realmente, somos em 10 colaboradores para atender vocês lá na Gazin do setor 9. Lá o cadastro também é válido num todo, para as três lojas. Com certeza, válido para as três lojas. Quem tem cadastro em uma loja. Isso, a cidade inteira. Quem tem cadastro em uma Gazin tem nas três lojas dentro da cidade de Ariquemes. Então, com certeza, as ofertas são imperdíveis e são para as três lojas da cidade de Ariquemes. Então, recado especial para você, aqui no programa Giro Cidade, Móveis Gazin, sempre fazendo o melhor para você. Tá aí, ó. Vou repetir para você. Galaxy S3 Mini por R$ 8,99. E a promoção do final de semana imbatível, Cama Box por R$ 8,99. É isso, Juliano? Nós temos Cama Box de R$ 8,99 também, 12 vezes sem juros. Nós temos Cama Box de casal a partir de R$ 5,99 à vista. R$ 5,99. Cama de casal, R$ 5,99 à vista ou 12 vezes sem juros no crediário próprio da Móveis Gazin. Tá um recado para você. Móveis Gazin, sempre fazendo o melhor para você. Chegamos ao fim de mais uma edição. Espero que você tenha gostado do programa, pois ele é feito especialmente para você, que nos prestigia com a sua audiência. Viver o hoje é planejar o amanhã. Escreva suas metas e tudo dará certo. Confie. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Giro Cidade. A vez e a voz do Ari Kemense.